Oi gente, tudo bem? Eu sou o Paulo Mantovani, tenho 29 anos, sou clarinetista, moro aqui em Aparecida, no interior de São Paulo, e eu sou professor no projeto social aqui da minha cidade, Projeto Pensa, é o projeto de educação musical do Santuário de Aparecida. Olá pessoal, eu sou o Roland Charles, eu sou natural da cidade de Rio Claro, interior de São Paulo, mas atualmente eu resido em São Bernardo do Campo, na Grande São Paulo. Eu trabalho há 25 anos com uma dupla chamada Edson e Hudson, onde eu atuo como teclarista e diretor musical. Também fui primeiro lugar no concurso Kurzweil Vídeo Forte Contest de 2015, fui segundo lugar no Yamaha Montagem Festival de 2018, e eu trabalho com produção musical, trabalho com arranjos, criação de conteúdo, principalmente voltado para Flota Doce, que é um instrumento que eu tenho um carinho muito grande, que foi o meu primeiro instrumento, e eu tenho um canal onde eu desenvolvo arranjos, desenvolvo composições voltadas para grupos de Flota Doce. A ideia do projeto começou em meados de 2016, onde eu me inscrevi num curso livre oferecido pela MSP de prática de choro. Acho que por volta de 2016, quando eu já estava morando em São Bernardo do Campo, eu me inscrevi num... eu descobri a MSP, que é uma escola livre de São Paulo, lá de música, que tem vários cursos, desde composição à música antiga, e eu me inscrevi em dois cursos específicos. Um foi de arranjo, para melhorar os arranjos, eu já estava fazendo bastante arranjo já para Flota Doce, e da prática de choro, que como eu já tive grupo de choro como flautista, eu sempre adorei choro. E foi onde eu conheci o Paulo. E lá a gente teve várias aulas com os professores, e lá o Orlan, até então, onde eu conhecia, ele tocava flauta, né, então, clarinetista, ele flauta, né, ali o regional de choro, e dali surgiu uma amizade, aí que foi para a lenda nas paredes da MSP. Às vezes, no final da aula, a gente ia para um barzinho que tinha na esquina da escola, sentava lá, ficava tomando café, comendo coxinha, batendo papo. E foi onde começou a surgir a ideia de fazer algo junto, de fazer um duo de clarinete piano. Entre um café e outro, a gente conversando, veio essa ideia de criar um duo, onde a gente propunha alguns áudios e pequenos vídeos através de uma plataforma digital, pois a gente não tinha como se encontrar toda semana e tudo mais. Então, lá atrás começou, né, essa ideia de troca um áudio aqui, outro manda um áudio ali, e a gente ia criando as nossas composições, né, em parceria, virtualmente, dizendo. Eu acho que a história do duo começou a ficar mais séria quando pintou o concurso do Nabor Pires, que daí, sim, nós tivemos que gravar o material, tivemos que mandar o material para o concurso. Em um dado momento, houve a possibilidade de a gente participar de um concurso, um concurso de choro, do Prêmio Nabor Pires Camargo, da cidade de Indaiatuba, onde a gente teve a oportunidade-chave para colocar em prática as nossas experimentações, as nossas composições. E nós participamos, né, fomos finalistas do concurso, e lá apresentamos algumas peças. No dia do concurso Nabor Pires, assim que a gente chegou em Indaiatuba, ele falou assim, ó, dá uma ouvida nessa música aqui, foi eu que fiz e tal, peguei, foi ouvir, era só clarinete, e, meu, o Paulo é muito musical, ele é muito criativo, ele é bem desenvolvido, assim, toca muito, assim, tem muita técnica também, e ele me mostrou uma música diferente, não era nada com cara de choro, assim, era diferente. Eu gostava de perambular por vários brechós da cidade de São Paulo, para comprar roupas usadas, e eu adorava fazer isso, no período que morei em São Paulo, e dessas idas e vindas em vários brechós, eu via muita coisa, então, roupas antigas, objetos antigos, alguns instrumentos musicais que remetiam a algum lugar. Ele falou, o que você acha dessa música e tal, o que você acha de criar uma coisa em cima dela? Foi, eu mando a gravação para mim, ele mandou para mim, eu acho que umas duas semanas depois, eu comecei a mexer na música, comecei a estudar o que ele tinha feito, passei tudo para o papel que ele tinha tocado, daí eu comecei a criar uns detalhes a mais na música, e eu falei, aqui eu acho que cabe um piano mais sincopado, aqui acho que tem mais os caras de baião, ali para frente tem uma pitada meio de jazz dos anos 20, e ao mesmo tempo tem um quê de impressionismo, de Debussy. E nisso, dessa fusão de várias coisas que eu via num brechó, o que pode ter num brechó, foi que surgiu a primeira canção, a primeira composição, em um brechó de São Paulo. E aí Amém. 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 O clarinete sapeca foi uma música que praticamente veio pronta. Paulo mostrou a ideia dele toda, completa. Eu passei pro papel, mexi alguns detalhinhos, apenas dei o molho e a ginga, que acho que tava faltando um pouco, como cara só clarinete solo. Eu tive como professor e mentor na universidade o professor Sérgio Burgani, que é o primeiro clarinetista da USESP. E foi uma referência que eu tive das aulas que ele ministrava na universidade, de compor essa pequena fantasia pra clarinete, né? Uma influência também de salsa proposta pelo Orlan. Então ela se deu dessa maneira. Foi praticamente uma inspiração e uma homenagem também ao professor, querido Sérgio Burgani. Tchau! 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 Vale ressaltar aqui também o convite que o Duo Virtualizando teve em 2019 de participar de um recital de um encontro de clarinetistas que aconteceu na Unesp. E foi muito bacana, foi uma experiência sensacional, porque de fato foi a primeira apresentação oficial do Duo Virtualizando. E a gente colocou as nossas canções autorais, experimentou esses arranjos e apresentar isso pra 100, 150 clarinetistas que aconteceu ali dentro do teatro da Unesp foi muito legal. A gente recebeu várias dicas, vários feedbacks, pôde testar toda essa manifestação artística que a gente já vinha construindo em meio virtual com as plataformas digitais e foi muito legal. Nossa, eu lembro com carinho dessa apresentação. Em meio a essa distância, o Paulo morando em Aparecida, eu morando em São Bernardo, os horários não batiam, ele tinha os compromissos dele, eu tinha meus compromissos. Eu estava desenvolvendo um CD instrumental meu, com várias composições pra entrar num CD, que inclusive está em andamento ainda. E uma das músicas que eu fiz foi em homenagem à minha filha que nasceu em 2019, que se chama Mirella. Eu coloquei o nome da composição de Mirella. Mas eu gravei com piano e flauta doce. E eu mandei a gravação pra ele. Na hora que eu mandei a gravação, ele achou linda a música e já tocou em cima da gravação e mandou o vídeo de volta pra mim. Eu falei, vamos fazer um vídeo? Eu falei, nossa, demorou. Mais uma oportunidade pra tocar algo junto. Vamos lá. 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 Amém. 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 Bom, o arranjo da música Sofrer Sorrindo, de Nabor Pires Camargo, foi especificamente feita para o concurso Prêmio Nabor Pires Camargo, onde tive a oportunidade de ser finalista juntamente com meu amigo Orlan. E quando a gente recebeu o resultado que a gente estava classificado, a gente começou a estreitar os arranjos e tudo mais, e foi uma maneira de fazer uma releitura de uma música tão bonita, de um excelente clarinetista, que foi o Nabor Pires Camargo, da cidade de Indaiatuba. Chegamos no dia da apresentação, pegamos uma sala de ensaio para tocar pela primeira vez um arranjo que nós tínhamos feito à distância, que era Sofrer Sorrindo. Até então a gente só tocava ela à distância, mas entre tocar à distância e tocar pessoalmente tem uma grande diferença. e a gente não tinha gravado o vídeo dela, não tinha feito nada, o máximo foi um áudio trocando informações e trocando ideia. É uma valsa, só que com algumas pontuações, no meio da valsa acontece um frevo e a gente propôs um frevo. Então eu acredito que tudo isso que a gente vem construindo, essas propostas musicais, nasce também lá de 2016, quando a gente se encontrou numa prática de choro, no curso oferecido pela Emesp, onde a gente tinha a oportunidade de propor coisas novas e fazer uma releitura das peças já escritas. Eu acho que o processo de criação, ele se dá dessa maneira, a gente não se limitar estreitamente a uma partitura, mas a gente usar o que a gente tem de melhor, o nosso sentimento, nossas expressões e conseguir colocar isso nas nossas composições, nos nossos arranjos, nessa troca toda artística. E aí 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 Música 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 Como vocês podem perceber, né? Essa interação virtual tem os seus devaneios, né? Igual, a gente pode escutar o sino da igreja aqui do meu bairro, do meu bairro aqui, Itaguaçu, em Aparecida. Então, eu acho que essa sonoridade, ela faz parte um pouco desse processo, pois gravar à distância e fundir um duo tem toda essa questão. É um carro que passa, é o sino da igreja que toca, é todo dia ao meio-dia. Então, entre esses devaneios, a gente resiste produzindo os nossos conteúdos, criando novas melodias, né? Trocando em miúdos essas pequenas canções e melodias que vêm à nossa cabeça. Da questão da pandemia, que é ter afastado todo mundo, ter tirado os músicos do palco, eu também acabei me isolando, dá pra ver pelo cenário que eu tô, eu acabei me isolando também da capital, eu vim pro interior, eu tô na chácara do meu cunhado em Itatui. Mas o importante, acho que por mais que a pandemia e qualquer outro motivo tire, os músicos tirem a gente do palco, a gente não pode deixar de criar, deixar de procurar oportunidades pra desenvolver, seja o lado musical, seja o lado artístico, seja qual lado que for. Mas eu acho que depende da gente buscar as oportunidades. E acho que a melhor maneira de criar música atualmente, que eu vejo com o Paulo, é a distância. Já a composição Por do Sol, que é a mais recente composição do Du Virtualizando, eu acho que ela é um... ela é um lamento. Ela é um lamento, pensando muito nesse momento que a gente atravessa, né? Esse momento muito delicado, mas com uma esperança também, que a gente vai sair dessa, que a gente vai superar tudo isso, poder se encontrar, né? Acho que o distanciamento social vai ficar de canto e aí a gente vai poder se encontrar quando tudo isso passar, né? Porque por hora é o que a gente tem que fazer, é se cuidar, cuidar de quem a gente gosta, manter o distanciamento, o isolamento. E por isso o Du Virtualizando resiste em meio à pandemia, através das plataformas digitais, aplicativos, que a gente consegue se interar nessa troca, e com um grande amigo, que é o Orlã, onde eu aprendo muito também, é uma troca muito bacana. Essa última música que nós fizemos se chama Por do Sol. Na verdade foi um nome sugestivo que eu coloquei e o Paulo gostou também. Ela tem uma pitada de lamento, acho que tem muito a ver com o clima que estamos passando por causa da pandemia, mas ela tem uma ponta de esperança também, por mais que ela tenha uma melodia bem triste, bem melancólica, ela acaba terminando bem pra cima. Ela tem uma pitada de música de seresta também, bem interessante ela. Ela, como é que eu vou explicar? Até brinquei com ele, com um cenário que me lembrava do final de um seriado que nós assistíamos, que era o Chaves, tinha uma cena da despedida do pessoal na beira da praia, em Atapuco, com Boa Noite Vizinhança. Então ela me remeteu a esse tipo de pôr do sol, assim, a essa despedida. A CIDADE NOite 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 Obrigado.